Conheça a Faculdade FAMPEAR. Seu futuro começa aqui. A FAMPEAR, Faculdade de Amberi, está localizada no bairro Floresta, loteamento universitário em um espaço amplo, moderno e acolhedor. A FAMPEAR está construída em quatro blocos. Bloco 1, administrativo. Bloco 2, salas de aulas com espaços equipados com multimídeas, Wi-Fi, laboratórios de metodologias ativas e específicas para os cursos. Os três laboratórios de informática são equipados com os mais modernos equipamentos e softwares atualizados. A biblioteca atende a necessidade de cada curso. Bloco 3, convivência com cantina universitária e área de lazer. Bloco 4, tem engenharias com laboratórios específicos. Na FAMPEAR, você recebe qualidade de ensino, seriedade e responsabilidade através de seus cursos presenciais na modalidade de bacharelado e licenciatura. Todos autorizados e reconhecidos com conceitos ótimos pelo MEC, ciência da computação, ciências contábeis, engenharia civil, administração. Pedagogia, letras em inglês. Venha você também para a FAMPEAR, a sua melhor opção. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira noite da FAMPEAR em ação do segundo semestre 2021. Nosso agradecimento em especial às empresas parceiras nessa ação que a FAMPEAR está promovendo. Ampernet, Guelplus, que amanhã comemora 31 anos de existência. Crindes, Notável, Móvel Mar, RA Embalagem, Simoneto, Sicredi, Cressol, entre outras várias empresas que nos apoiam, que incentivam seus colaboradores a divulgar esse evento tão importante para a comunidade. Falando em finanças, quem não precisa, quem todo mundo tem o seu salário e precisa de algum modo planejar a sua vida financeira. Nosso agradecimento em especial à CIAMPEAR, representada hoje pela Sheila, que sempre nos apoia, que está nos incentivando nesse evento. Serão várias lives que serão promovidas. Convido a Sheila para fazer uso da palavra, então. Obrigada mais uma vez, Sheila, pelo aceito de estar aqui compartilhando conosco essa noite. Muito boa noite. Gente, eu que agradeço a parceria junto com a FAMPEAR. Eu acredito que é de muita importância esse conteúdo dessa noite. Todo mundo, como a Kate falou, precisa analisar suas finanças. Eu acredito até que deveria ser algo que precisaria estar incluso aí nas escolas, para a gente aprender finanças desde pequenininho, porque ela acompanha a nossa vida para todos sempre. Então, eu venho em nome da diretoria da CIAMPE, em nome também de todos os empresários associados, agradecer a FAMPEAR, agradecer ao professor Sandro, a Kate, ao Juca, que também está aqui com nós hoje, pela essa parceria e desejo uma boa noite de palestra a todos. Muito obrigada. Obrigada a você, Sheila. A CIAMPE sempre nos incentivando, apoiando momentos como esse, que certamente é de grande valia. O gestor que tem esse olhar em promover o conhecimento, em apoiar o conhecimento dos seus colaboradores, certamente está colhendo bons resultados, né? Então, mais uma vez, a CIAMPE, nossa gratidão às empresas, às indústrias, o comércio parceiro da FAMPEAR, e hoje, então, sem mais delongas, né? A noite é dele, convidamos o mestre em administração, professor da FAMPEAR há quase 10 anos, né? Professor Sandro, que fará uso da palavra com essa importante palestra ímpar em nossas vidas, seja qual a nossa formação, cargo que exercemos, gênero, idade, enfim. Todos nós precisamos desse planejamento financeiro, desse olhar de como cuidar dos recursos, né? Então, o Sandro vem, mais uma vez, nos ajudar com essa fala. Prof, fique bem à vontade no nosso meio, estou aqui ansiosa e escutando a sua palestra. Fique à vontade e obrigada. Obrigado, professora. Obrigado a todos os apoiadores da FAMPEAR aí, pela oportunidade de poder ajudar aí nessa divulgação, num tema que, como a professora falou muito bem, é um tema extremamente importante, e parece ser muito básico, mas ele tem as suas minúcias que a gente precisa aprender, a gente precisa conviver e aprender a lidar, né? Então, a gente, eu vou, começando a palestra, a gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados à educação financeira, e eu vou compartilhar já uma tela para que a gente possa começar. Então, educação financeira. Então, assim, como eu falei, parece um tema simples, né? Parece básico, né? Quando você coloca, você tem uma renda e você tem um gasto, ele não pode ultrapassar aquela tua renda líquida. Mas existem alguns percassos nesse caminho, né? A gente sabe, a gente vai destrinchar isso aí, nessa uma horinha que a gente vai conversar, procurando ver quais os milíndres dessas situações, né? Que a gente se vê no momento lá de fazer uma compra, no momento de decidir qual é a maneira melhor de a gente fazer essa compra, e quais os instrumentos que o mercado aí disponibiliza para a gente, para fazer uma decisão mais assertiva. Então, eu gosto sempre já de falar, eu sou da administração, né? Formado em administração, e para mim um autor muito importante é o Maslow, e que ele propõe, né? Ele é, na verdade, dos recursos humanos, mas ele prestou um serviço muito grande para as ciências sociais aplicadas quando ele fez, na teoria dele, da pirâmide das necessidades. Então, as necessidades infinitas, tá? O que seriam essas necessidades infinitas? Ora, o Maslow, ele diz o seguinte, quando você entra no mercado de trabalho, você atua e você começa a se sustentar, você tem várias necessidades no decorrer da tua vida. Na base dessa pirâmide, que seria a parte de baixo aqui, você teria concentrado tudo aquilo que é mais básico, é o fisiológico. Então, quando eu trabalho, eu percebo uma renda, o meu objetivo principal é atender essas necessidades, que é de alimentação, é de se alimentar, é de não passar frio, de ter roupa, é de não pegar chuva, ter um local para se proteger da chuva, é você atender as suas necessidades mais primárias. Então, todo mundo que entra no mercado de trabalho vai começar nessa parte. Você vai, porque a primeira coisa é você ter onde morar, ter alimento e atender as suas necessidades mais básicas. No momento que você já atendeu isso, e com o tempo você, tendo renda, você vai conseguir fazer isso, você começa a ter necessidade de algumas necessidades a mais. não necessariamente que isso é separado, pode ser que chegue num momento que ele está interligado, um entrelaçando com o outro, mas você tem lá no meio da pirâmide a questão de sociabilização. Então, para além das necessidades básicas, quando você vai trabalhar a motivação, ela está ligada a você também, além de se alimentar, de se vestir, de ter remédio para quando ficar doente e tudo mais, você também tem aquela necessidade de ser um ser social, de você se relacionar socialmente, de você fazer parte de um grupo. Então, essas questões mais ligadas à questão social. E quando isso passa, e você já está, na verdade, com essa parte de sociabilização atendida, você é reconhecida dentro de um grupo, reconhecido dentro de um grupo, aí você parte para a ponta da pirâmide, que seria a autorealização. Ora, eu já tenho uma certa estabilidade, eu já consigo, tenho as minhas necessidades que estão sendo atendidas, eu me sociabilizo, eu faço parte de um grupo, de uma equipe, eu trabalho lá na empresa, ou eu tenho uma empresa e tenho meus funcionários. Quando chega mais lá em cima, então, quando você já tem isso atendido, você teria aquela necessidade de autorealização, de fazer alguma coisa, de repente, fazer alguma coisa que faça bem para a sociedade, alguma coisa realizada a uma satisfação muito pessoal, a tua autorealização. Então, o marketing e, por exemplo, a maneira que a gente se escolheu para se relacionar economicamente, que é o capitalismo, e é isso que predomina há muito tempo, desde a Revolução Industrial, isso foi se solidificando, a gente não trabalha mais, por exemplo, para você se alimentar e para você ganhar a tua renda, ou você se sustentar, você não é mais aquela sociedade antes da Revolução Industrial, quando você tinha uma sociedade de subsistência, você tinha uma terra, plantava para comer e tudo mais, ou tinha, no máximo, um produto artesanal que era feito. A medida que a Revolução Industrial afirmou o capitalismo, a gente começou a ir para a fábrica trabalhar, para a fábrica, para o trabalho, e aí a gente recebe o dinheiro, e esse dinheiro, então, você atende essas necessidades que o Maslow coloca, certo? Então, houve uma grande mudança. É lógico, a gente está vivendo essa Revolução Industrial, até hoje, elas são muitas, tem autores que falam que a gente já está na quinta, a gente só vai saber isso mesmo daqui a um tempo, mas a grande, vamos dizer, a Revolução Industrial, ela tirou muito o trabalho também, a gente acaba, que hoje a gente vive um momento de transformação, onde a gente tem que se preparar para transformar a forma como que a gente trabalha e a gente percebe a renda, para poder atender as nossas necessidades. Então, eu acho que falando de educação financeira, a primeira coisa é as necessidades infinitas. E aí, eu coloco aqui a questão da renda. Partindo que a gente trabalha nessa sociedade onde você trabalha nas empresas, ou você tem uma empresa, ou trabalha no comércio, ou uma empresa prestadora de serviço, alguma empresa, você, a gente precisa falar um pouquinho sobre esses quatro elementos aqui, que circundam a renda. Quais seriam eles? A empresa, então, aqui entra a lei da oferta e da procura. Se você tiver, por exemplo, uma necessidade em determinado mercado, alguém vai ter a iniciativa privada de abrir uma empresa para atender aquela necessidade. Então, se não tiver, por exemplo, uma empresa que faça alimentos, ou que processe, ou uma padaria, por exemplo, em determinada cidade, ora, alguém vai acabar abrindo essa padaria. Certo? Depois vai, talvez, abra a segunda, a terceira, e isso vai se regulando. Essas necessidades de, por exemplo, da padaria, vão, alguém vai atender essa necessidade. E quem, quem que recebe, quem que consome esses produtos das empresas são as pessoas. Então, assim, existe uma relação das empresas com as pessoas. As pessoas trabalham nas empresas, tá? A empresa, ela produz, ela precisa do que para produzir? Ela precisa de conhecimento. Aqui entra também a tecnologia, né? O conhecimento. Capital, tanto para comprar equipamento, quanto para giro. certo? E ela tem que ter a iniciativa, e ela está disposta a assumir riscos. Por quê? Ô, professor, mas que risco é esse? Ora, o risco de a concorrência colocar lá uma empresa lá do teu lado, um comércio, e você não faturar tudo aquilo que pensou, quando abriu a empresa. E outros riscos, como uma, de repente, aparecer um novo imposto sobre aquele produto, e você não conseguir faturar, tanto, né? Tiver que pagar muitos impostos. De repente, você não tem empregados, teu empregado não ir trabalhar. Então, tem uma série de riscos que as empresas assumem. Nesse sentido, então, as empresas, elas precisam de conhecimento, precisam de capital e assumem riscos. Onde que ela busca o conhecimento? Ora, ela compra a tecnologia, mas, na verdade, quem faz, são as pessoas. as pessoas, quando trabalham nas empresas, elas têm o conhecimento empírico, prático, e o conhecimento que elas adquiriram, e que elas aprendem na própria empresa, para fazer, para poder produzir os produtos e os serviços, tá? Então, existe uma relação ali com as pessoas. As pessoas, o que eu queria só deixar claro aqui, é que a empresa, ela produz os produtos, as pessoas, o trabalhador, as pessoas trabalham e recebem salário. Ou seja, quanto ele recebe o salário, ela, na verdade, está vendendo aquele serviço, né? E é justamente as pessoas, que vão comprar os produtos das empresas, e vão formar esse faturamento, e vai gerar, pagar todos os custos, e, é, gerar o lucro, né? No montante de todas as empresas, e todas as pessoas que existem, trabalho, quem, se você tem pessoas que percebem renda, você tem pessoas que podem consumir. Ou seja, se a tua empresa, ela é baseada no mercado interno, por exemplo, e não exporta para algum outro lugar, com certeza, você vai, se muita gente estiver trabalhando e tendo renda, você vai vender mais. Então, existe uma relação direta quanto a isso, né? E desemprego, por exemplo, aqui, só colocando adendo, não é negócio para ninguém. Não é negócio para quem não tem emprego, e não é negócio, muito menos, para a empresa. Porque, quando você tira o chapéu, você trabalha para a empresa, tira o chapéu de trabalhador, por exemplo, você vira consumidor. E quem não tem renda, não consome. Ok? Então, as pessoas aqui colocam, elas, elas recebem renda. Legal. Qual é o outro item que a empresa precisa? Precisa de capital. Esse capital vem da onde? As pessoas que recebem, quando recebem salário, as famílias, elas vão atender aquelas necessidades infinitas, né? Vão comprar, vão fazer, vão consumir. E vão, as sobras, né? Aquela sobra que ele teve, um percentual que ele teve lá, que sobrou, nem que seja 50 reais, ele vai, para se proteger da inflação, ele vai lá numa instituição financeira e vai ser poupador. Quando ele vira poupador, o que que acontece? Ele está ganhando uma taxa lá, uma remuneração no capital, e aí a instituição financeira pega aquela grana toda, e todo mundo que coloca aquela poupança, e aí quando eu falo poupança, eu falo em qualquer tipo de investimento, né? poupança, CDB, letras de crédito, letras do Tesouro Nacional, eles pegam essa grana toda, e eles pegam, é, e emprestam. E emprestam para quem? Para as empresas, quando precisam de capital, para investimento e para giro, e emprestam também para pessoas que quando vão consumir um pouco mais, e vão comprar um bem maior, eles, mais que talvez tenham poupança, eles não têm uma poupança tão grande que possa comprar um produto maior, como um carro, uma casa, e aí você tem que ir lá e financiar. Então, se você for analisar, essa, esses quatro elementos, eles se, eles giram, e um depende do outro, certo? Então, tentando elucidar isso aí, a gente consegue entender quais os tipos de renda que existem, e aí vamos ver. Primeiro, o que que é renda? Então, renda é valor do trabalho. Quando você entra na empresa que você trabalha, ou você presta um serviço, ou se você tem uma pequena empresa que presta serviço para outras empresas, aquela remuneração que você tem é valor do trabalho, certo? Representada no dinheiro. Ou até hoje, se você não pensar no dinheiro físico, lá no número que está lá na tua conta bancária, certo? E é isso que você pode gastar. Esse trabalho pode ser um trabalho físico, sendo que o trabalho físico está cada vez menos em voga, porque com a robotização e a automação, cada vez mais a gente não está precisando tanto de trabalho físico, e o trabalho técnico e gerencial que estão mais em alta. Certo? Então, ali já vem o quê? Da transformação que a gente tem no mercado de trabalho e da forma com que a gente vai ganhar renda. E eu coloquei ainda a renda de capital. Renda de capital compra só. Justamente aquele dinheiro que eu tenho poupado e que me dá um rendimento. Ou eu comprei um... Eu tenho um dinheiro lá que eu tenho e eu comprei uma casa e aluguei. Também é um rendimento. Tem um capital investido lá e que eu estou percebendo um rendimento. Certo? Ou eu coloquei... Me tornei sócio de uma empresa, comprei ações e estou ganhando os dividendos lá na época que acontece lá. Recebo. Então, o capital que eu tenho também me gera alguma renda. Legal? As formas que eu tenho de renda. E aí, então a gente poderia fazer um resuminho que os tipos de renda que eu tenho, salários e comissões, ou eu recebo salário. Ou eu recebo só comissão, ou eu recebo os dois. Pode ser que eu tenha um salário fixo e comissões. Por vendas, por exemplo. Tá? Ou outro item. Aluguéis. Eu posso ter algum valor lá e receber um aluguel também, uma renda. Um investimento financeiro de qualquer tipo e de qualquer risco que a gente vai falar um pouquinho depois. Também pode ser. Pode ser... O investimento pode ser uma maneira de eu perceber um rendimento. O dono de uma empresa, e aí tem as empresas bem grandes, maiores e também tem as empresas menores, né? As pequenas lá, o microempreendedor individual lá, prestador de serviço, ou produz alguma coisa, né? Também ele tem o prolabório, a retirada dele, e tem o dividendo. O capital da empresa, ele também dá juros, né? Ou eu posso ter uma empresa, ações e me trazer retorno financeiro, o lucro daquela empresa. Legal. Então, pessoal, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, aqui, eu selecionei, eu achei uma autora ali, que é a Márcia Jessen, e ela tem um livro de finanças pessoais, onde ela fala muito sobre como que eu faço escolhas. Então, qual seria a dica de estudo? Eu procurei agora, no começo, introduzir um pouquinho. É lógico que a economia é muito complexa e a gente precisaria conversar mais, mas não vai faltar oportunidade. Mas, assim, em finanças pessoais e dentro desse contexto que eu coloquei, a gente precisa fazer escolhas. E que tipo de escolha sobre o quê, pessoal? Ora, comprar ou não comprar? Se eu comprar, tem desconto à vista? Vou usar capital de terceiros? Ou seja, capital de um banco, de uma instituição financeira, ou até do lojista, que vai parcelar, e isso a gente vai falar depois, que quando eu faço parcelar, do lojista está me financiando. Se eu for pegar dinheiro de um terceiro, qual é a taxa que está envolvida nesse negócio? E aí é crucial aprender a calcular taxas, né? Os alunos ali da faculdade, pelo menos os de administração e contábeis e matemática, com certeza, tem que sair daqui sabendo calcular taxas, né? E fazer esses cálculos. Usar o cartão de crédito, quando que é um bom negócio? É bom negócio nessa situação ou não? Poupança, vale a pena eu sacrificar o investimento que eu tenho lá para pagar à vista ou não? Certo? Nesse projeto aí, dessa compra. Valor e retorno, o que eu vou comprar? Ele me dá um retorno financeiro, ou é só um retorno de um sonho que eu tenho de fazer uma viagem, por exemplo, e tal? Certo? Qual é o valor daquilo efetivamente? Legal? Então, são questões. Está tudo embaralhado, agora a gente vai tentar desfiar esse novelo aí. Então, vamos colocar ali, primeira pergunta, comprar ou não comprar? Certo? Quando eu decido comprar ou não comprar, entram muitos fatores psicológicos, culturais, por exemplo, quando eu opto por comprar determinada coisa, outra pessoa não compraria ou não pagaria aquele valor por tal bem, porque para ele não tem significado nenhum. Então, aí vale uma consciência, um pensamento muito consciente do que realmente são os teus valores e ver se isso é crucial. Tem algumas coisas que não precisa pensar muito, por exemplo, a alimentação da família, lógico que ele é básico e não pode faltar, mas quando você começa a partir para comprar outras coisas, você tem que ver. Aí você tem que avaliar isso bem, né? Evitar o impulsivo. Então, eu posso tomar duas decisões aí. Se eu decidir por não comprar, automaticamente eu preciso continuar a poupar. Eu não vou sacrificar a poupança que talvez eu já fiz ou não, mas de qualquer maneira, deveria estar fazendo, mas de qualquer maneira eu vou continuar a poupar, para que lá na frente eu defina o que eu vou fazer. ou se eu decidir, não, professor, vou comprar, porque eu já decidi nos meus valores, isso aí eu vou comprar, porque é um negócio para mim, por esse motivo, né? E aí, eu vou definir, mas eu não sei, e aí, como é que eu vou pagar isso? Beleza, vou comprar. Aí, a segunda pergunta, eu vou comprar a vista ou vou comprar a prazo? Se eu definir comprar a vista, eu tenho algumas questões. Eu vou sacrificar a poupança que eu tenho e logo em seguida de eu comprar isso, olha, já defini que é importante para mim comprar isso, e eu já vou continuar a fazer a poupança, a poupança novamente. Então, se eu tenho a disciplina de fazer aquela poupança, seja 50 reais por mês, seja 20 reais por mês, seja quanto for, e eu conseguir guardar dinheiro para comprar a vista, eu deveria ganhar um desconto à vista e aí vai a negociação, né? Porque dinheiro no momento zero, eu sempre falo em matemática financeira, dinheiro no momento zero, não tem juro, porque é dinheiro no bolso, na hora, certo? Você teria que ganhar desconto e você vai utilizar a tua poupança. Você vai deixar de ganhar naquele investimento financeiro que você tem aquela taxa, mas você vai comprar à vista com desconto. Então, pode ser um bom negócio, precisa calcular para ver o que vale a pena. Se por acaso, logo após você comprar, continua a fazer com a mesma poupança para programar a tua próxima compra. Agora, se você fez o cálculo e achou, não, por mais que eu tenha alguma poupança, uma parte dela ou tudo eu vou ter que financiar, não tem problema. A gente teria, tem opções para fazer isso também, mas qual seria a opção melhor? E aí, eu entro ali, eu elenquei quatro formas, de repente, vocês podem até falar outras, mas a princípio, a priori, o que a gente consegue vislumbrar é isso aqui. Primeiro, eu vou comprar, pegar um CDC lá no banco. Então, a instituição financeira me ofereceu, eu vou ter que avaliar algumas coisas. Por exemplo, que taxas, que taxa que eu tenho disponível? A prestação, né? Todos os elementos aqui, na verdade, eu vou ter que ver se a prestação cabe no meu bolso, se ela cabe naquele percentual que eu tenho que eu posso disponibilizar durante aquele tempo, né? que eu vou ficar pagando parcelado. E outra coisa importante aqui, que quando você pega no banco, para o lojista, para a indústria, para a empresa que você está comprando o produto ou serviço, o dinheiro cai à vista, então cabe também desconto. Essa conta do desconto que você vai ganhar por pagar à vista e quanto que você vai pagar de taxa lá no banco, pode te ajudar a definir isso. Legal? Então, dinheiro que você paga no banco, na tua transação, lá quando você negocia, na mesa de negociação, é dinheiro à vista. Ok? Então, você precisa avaliar a taxa que você tem acesso lá no banco. Legal. Segundo item, cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, ele pode ser para o vencimento e aí em 30 dias o lojista recebe. Existe um risco envolvido, é lógico, mas o risco, quem compra esse risco é a administradora do cartão. Então, o lojista, na hora que você passou o cartão, e a compra foi feita, o lojista está garantido que ele vai receber. Você pagando a fatura ou não. Certo? É lógico que não vale a pena você não pagar, porque a taxa de juros é muito alta. Isso aí eu vou reforçar ainda. E você pode fazer no cartão parcelado. Também vai olhar se você consegue pagar parcelado, vamos dizer que seja em 10 vezes à vista. O lojista, ele vai esperar os 10 meses para receber. Certo? para receber normalmente. Mas, vamos dizer assim, o preço à vista seria um, teria que ter desconto. O preço para 30 dias já talvez pudesse ser outro. E se for parcelado, ele pode ser outro também, porque ele vai esperar 10 meses para receber, por mais que o risco que ele teria se você não pagar e que outros meios como boleto de cheque acontece, ele não vai ter. É uma segurança. Legal. Então, cartão também. É outra decisão a ser tomada. Importante em todos esses itens é ver se a parcela cabe durante o tempo. Né, gente? teria que fazer isso aí. E aí, beleza. Se eu não optar por nenhum desses ali, vou pegar e fazer o quê? Vou utilizar boleto ou cheque. Cheque predatado. Muito utilizado aí no mercado ainda. desculpa, então, o que que acontece? O boleto, quem está te financiando é o próprio lojista. Quem está te vendendo está te pagando, está te financiando. Não é no banco, não é administrador de cartão, é o próprio lojista, a indústria, quem estiver te vendendo o produto ou serviço. Então, se você pagasse a vista, tem que ter diferença. Tem, e aí vale a pena a gente calcular a taxa, né? A gente vê, opa, se fosse a vista é X, mas no boleto é Y. Quanto que eu estou efetivamente pagando de taxa? É lógico que não existe dinheiro de graça. Se o lojista tiver que esperar 10 meses para receber todo o valor, ele precisa, ele vai cobrar alguma coisa a mais. Então, vale a pena. E aí você compara com o cartão, você compara com o banco e toma alguma decisão. O cheque é a mesma coisa. Ok? Então, esses são os cuidados que a gente precisa tomar com os meios de pagamento. legal. Então, se a gente for resumir o que foi falado agora, as dúvidas que a gente tem na hora de consumir e qual tipo de pagamento a gente vai utilizar, eles estão resumidos em planejamento, organização das suas finanças, consciência, procurar ser consciente na hora de comprar, e ali, que não escreveu tudo, a moça está escrevendo ainda, que é prioridade, né? É prioridade, não é prioridade. A gente vai avaliar o tempo inteiro isso. O que é prioridade para mim, talvez não seja para você. Tá? E aí, da Márcia Dezen, lá que fala de finanças pessoais, ela fala em alguns itens, cinco itens aí. O primeiro item é fazer um orçamento familiar. Ah, professor, mas eu já faço de cabeça isso aí. Não pode. Você se perde. Tem que colocar no papel. entradas líquidas. O que que você efetivamente ganha líquido por mês? Saídas. Ah, o que que é mensal? Opa, daí eu já sei quanto é que sobra. E aí, você tem que pegar, e como se você fizesse um boletinho para si mesmo, e você colocar um dinheiro na aplicação, e deixar, esquecer que existe aquele dinheiro. Isso é poupança. Tá? Eu ganho mil, cem, eu faço de conta que eu só ganho novecentos. Os cem, eu deixo lá. isso é legal, é muito bom na questão da educação financeira. Ou, não, eu preciso surgir uma oportunidade boa, então, eu vou assumir uma prestação de duzentos, eu consigo fazer isso. Ou de cem. Beleza, então, se é importante, realmente vale a pena, é um bom negócio, de repente, é uma decisão que você vai tomar. Mas você só vai conseguir saber que consegue assumir aquela prestação se você tiver o orçamento. Aqui, eu chamo atenção no orçamento porque os primeiros meses do ano, para quem tem carro e para quem tem casa, tem IPTU, tá? Que justamente, inclusive, deve estar vencendo para agora. Deve ter, tem também a questão do IPVA, tem o seguro do carro, para quem faz seguro do carro. Então, tem algumas coisas que no começo do ano eles pegam. E aí, vale a pena você se programar, tá? E se preparar, na verdade, para isso, porque isso pode fugir do teu orçamento. Então, fazer o orçamento familiar. Segundo item, usar o crédito e administrar dívidas. Então, para usar o crédito, a gente já comentou, cuidado, você vai ter que ver a taxa. Existe uma taxa real, né? Onde tem um custo efetivo total, onde você vai simplesmente, você tem que ver que tem alguns custos envolvidos, né? muitas vezes uma carência que... E aí, você vê efetivamente, para poder comparar a taxa de um com o outro, seja de um parcelamento direto lá na loja, com o CDC do banco, com quanto que se ganha, está se cobrando de acréscimo no cartão de crédito. Você, para comparar isso, é como comparar dois projetos de investimento qualquer. Você vai ter que ver e calcular a taxa real mesmo. Real. Ok? E para quem já tem alguma dívida e muitas vezes está usando o cheque especial ou não pagou a fatura do cartão, vale aquela máxima, né? De você procurar as dívidas, as taxas mais baratas. Procurar sanear a tua vida financeira. Deixar taxas mais caras para as mais baratas. Não atrasar cartão de crédito. O cheque especial, ele é muito legal. Mas você tem que, assim, ele serve... Eu nunca esqueço que um gerente meu falou há muitos anos quando eu entrei no banco. Ele dizia que o cheque especial não é para você ficar o mês inteiro. Para isso, existe CDC. Você vai lá e parcela numa taxa bem mais barata. O cheque, o limite de cheque especial, ele serve para você não deixar voltar um cheque para uma emergência para alguns dias. Legal? Então, muito bem. Se você está nessa situação, procura o gerente de confiança teu lá da tua instituição financeira. Ora, eu queria ver uma outra situação e aí a gente faz... É uma coisa que é bom para todo mundo. É bom para você e é bom para a instituição. Porque a instituição financeira ela tem não só a obrigação, mas ele quer clientes sustentáveis. Se você não fizer isso, você não vai ter sustentabilidade financeira e econômica. Entende? Então, esse pessoal que trabalha em finanças, eles estão aí para ajudar mesmo. Para te servir de consultoria financeira. ok? E os alunos da FPEC que estudaram com o professor já sabem isso, a gente já conversou também. Legal. Terceiro item. Consumo consciente e mudança de comportamento. Aqui entra o componente psicológico, né, gente? Porque, assim, muitas pessoas, assim, sempre se procura uma válvula de escape para isso ou para aquilo, né? E aí, muitas pessoas procuram no consumo, quer dizer, compram demais e tudo mais. Então, e pode ser que você não tenha isso, né? Não tenha esse problema, mas eventualmente pode acontecer. Um dia que você está lá, né? Um dia uma decisão foi motivada por um impulso. Então, você tomar essa consciência de parar, pensar, respirar e dizer, não, vou analisar conscientemente e ver se realmente qual é o melhor negócio. Então, dentro da sacola dessa moça aqui, tem que entrar mais psicologia financeira e sair em tudo que foi impulsivo, né? Compra impulsiva, impulsividade na hora da compra, ok? Legal? Então, é consumo consciente. E aí, entra a questão, o quarto item, a poupança, né? Quando eu falo em poupar, então, eu estou falando de todos os tipos de investimento. Legal? Que investimento? Ora, basicamente, a gente tem renda fixa e renda variável. Dentro da renda fixa entra a poupança, entra o CDB lá que você tem com rendimento diário e outros investimentos que nós temos lá como LCI, LCA e por aí afora. Tem também as letras do Tesouro Nacional que você compra títulos do governo e aí é uma renda fixa, tá? Normalmente, ela vai pagar um pouco menos, ela está atrelada à Selic, né? Se a Selic aumenta, ela paga um pouco mais, se baixa, ela baixa também, como agora a gente estava no nível mais baixo da Selic, mas a renda fixa, ela tem bastante, mais segurança, certo? Você tem uma segurança maior, mas ela percebe rendimentos menores. Eu coloquei aqui em cima o imóvel, o imóvel, se você for ver o aluguel do imóvel, né? que você investiu, comprou uma casa e alugou e recebe aquele aluguel todo mês, estava quase para considerar uma renda fixa também, né? Mas de qualquer forma, é uma das opções que a gente tem. E a renda variável é que entra, por exemplo, o exemplo maior aí é na compra de ações, onde você pode ganhar muito de mais dinheiro, percentuais muito maiores, mas também você pode perder, o risco é muito maior, né? Eu gosto aqui do exemplo do Ayrton Senna, sempre cito, né? Porque o Ayrton Senna, ele ganhou três prêmios mundiais lá de automobilismo e tal, mas ele só sabia acelerar, ele não tinha freio. Ele ganhou três títulos, mas ele morreu muito cedo. Então, ele ganhou muito, mas se arriscava muito. Como a gente teve outros pilotos, né? Que não ganharam dinheiro também, né? É um meio que dá muito, esses pilotos ganham, mas nunca ganharam nenhum título, mas estão vivos até hoje. Então, assim, cabe dosar qual é o teu perfil. Se o teu perfil é mais arrojado e você pode disponibilizar um dinheiro para deixar a perder de vista e que se de repente as ações caírem, você não tem problema, você tem paciência e não vai precisar dessa grana para fazer o rancho amanhã, né? Ou para comprar a tua casa daqui a cinco anos, tá? Você, a longo prazo, você deixa aquilo lá e não vai ter problema. Quer dizer, você vai esperar as ações recuperarem e você ganhar. E no final das contas, você ganhar mais do que se tivesse deixado na renda fixa. Mais ou menos assim, quem tiver, vier estudar com a gente, aí vai, a gente vai conversar bastante sobre isso aí, tá? Análise de investimento e tudo mais. Legal? Vale lembrar ainda aqui que a gente tem que ver dentro de cada itemzinho de investimento, impostos que estão envolvidos, se tem IOF, se paga imposto de renda sobre o rendimento e os custos, se tem taxa de administração, se não tem. Ok? Legal. Todos esses investimentos, eles estão basados em três itens. Você tenta proteger rentabilidade, maior taxa possível que você puder ganhar, o menor risco possível que você puder ter, quer dizer, a menor chance perder o mínimo possível, o risco mínimo possível e maior liquidez possível. Ou seja, se eu puder colocar hoje o dinheiro e sacar amanhã, se aparecer um outro negócio bom ou se eu precisar para uma eventualidade, eu vou lá e saco e não tem problema nenhum. Tá? Quando falo em liquidez, eu gosto de falar do imóvel, né? Se você tem um imóvel, às vezes, para ganhar o que ele vale, demora três anos ou três meses, depende de como o mercado está, se o mercado está mais aquecido e tal. Então, o imóvel não tem liquidez. ele é seguro, tudo, não vai acontecer, ninguém vai te tirar, mas ele tem essa questão da liquidez. Legal? Beleza, então. Agora é o seguinte, basicamente, então, diversificação. Você vai fazer a tua poupança, você tem que trabalhar com diversificação. Aquela velha máxima, aquele ditado da vovó, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, quebra todos os ovos. Então, você distribui os teus investimentos. Um exemplo muito bom disso aqui são os fundos de investimento. Por quê? Porque lá, você compra uma cota do fundo de investimento, existem vários tipos, tem os mais arrojados, que tem muita ação e menos renda fixa, e tem outros que é 80% de renda fixa e pouquinho de ação. Eles dosam assim, você escolhe o perfil que você quer, você escolheu, vamos dizer, que pegou aquele da renda fixa, e aí eles distribuem vários tipos de investimento. E aí tem um administrador que fica lá gerenciando esse negócio e ele fica vendo o que é negócio, buscando ter uma rentabilidade maior no final de toda essa dosagem e minimizando ao máximo o risco, dependendo do perfil do fundo. Então, um fundo de investimento já faz isso. Você também pode fazer. Então, se tu pegas lá e vai colocar um dinheiro lá na tua aplicação, tu pode colocar um pouquinho na poupança, um pouco em CDB, de repente um fundo, ou de repente um pouco em ações, pra quê? Pra que no final do tempo, X lá, você tenha, consiga, alavancar a tua rentabilidade média de todos, certo? E sem correr tanto risco do que seria colocar 100% em ações, porque amanhã pode ser que eu não tenha nada. Ok? Então, diversificação é isso aí. Tem alguns fundos de previdência que também fazem isso, tá? Então, diversificação é, na hora de fazer investimento, é a chave do negócio. O teu gerente lá da tua instituição pode ajudar muito você a fazer isso. Ok? E aí, eu coloquei ainda dois itens que eu acho muito importantes, que é previdência, tá? A previdência, você, todo mês vai colocar um valor lá, ou você coloca um valor X, maior, de repente, pra que quando você chegar lá na época da aposentadoria que você vai definir, você tem um valor lá disponível. Não fique dependendo só de outros fundos, como por exemplo o NSS. Ok? Mas aí, o que que acontece? Hoje, já se usa a previdência pelas rentabilidades aí que acontece, que nós tivemos épocas que ele rendia muito mais, depois agora, há pouco tempo, que a Selic baixou, ela acabou rendendo menos, assim e tal, mas assim, ele serve como investimento também, não é só previdência, quem faz previdência às vezes está procurando, desde que ele deixe um, dois anos, de repente, um tempo um pouquinho maior pra compensar a taxa que você paga de administração, e também pra minimizar o imposto de renda sobre o rendimento, por exemplo, ela vale a pena, então vale a pena você analisar, analisar a busca uma consultoria financeira, alguma coisa assim, e eu coloquei seguro, porque o seguro é engraçado, quando eu entrei há 13 anos no banco, assim, eu tinha um pouco de dificuldade com o seguro, eu era mais novo e depois eu comecei a ver que não, que seguro é um bom negócio, pode ser um bom negócio, na hora que eu tenho, por exemplo, eu começo a ver, justamente, eu financio, por exemplo, um imóvel, e a gente, de repente, não pode ficar refém de uma eventualidade, então, desde um seguro saúde, de um seguro de vida, do seguro do teu automóvel, você analisar bem o risco, e muitas vezes, hoje a gente tem aí, públicos que a gente consegue descontos bem interessantes, então, o seguro também não é uma má ideia, mas depende da fase da tua vida e tudo mais, e depende também do valor que for, tem que avaliar, legal? Então, dinheiro e tempo, gente, o que a gente falou até agora, organizar tuas finanças e procurar sanear elas, quando você buscar crédito, a grande maioria precisa de crédito, porque quando você vai pegar um imóvel, por exemplo, um carro, nem sempre você tem um ótimo negócio na mão, mas você não tem o valor todo, então, você buscar entender disso, entender essa questão do dinheiro e na tua relação de consumo, o que eu sugiro é que você, todo mundo aprendesse a calcular taxas, não cabe aqui a gente ficar somando 10 prestações de 100, por exemplo, e achar que vai tirar alguma análise, até análise alguma coisa, mas não é, você tem que calcular a taxa mesmo, para poder comparar um investimento com o outro e definir o que é melhor, ok? E aí, no mais, um negócio que eu tinha que falar para vocês é que assim, a estatística é muito clara, se você, fazendo tudo o que você faz, você organizou as suas finanças e você diz, não, mas, poxa, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, ou eu queria ter um rendimento melhor, ganhar um pouco mais, o que acontece? A estatística ela é contundente, quanto mais anos de estudo você tiver, maior vai ser teu salário, tem exceções, até deve ter mesmo, mas é muito, o percentual é muito grande, quanto mais anos de escola você tiver, mais renda, maiores oportunidades, mais conhecimento você vai ter para poder galgar outros cargos na empresa que você está, para fazer, de repente, trabalhar no teu projeto, no sonho da tua vida, ou até para você abrir o teu próprio negócio, certo? Então, a faculdade está aí, pós-graduação, faculdade pós-graduação e tudo mais, então, como a gente vive desde a Revolução Industrial uma questão de que o emprego está se transformando de maneira cada vez mais rápida, a gente vai ter que estudar a vida inteira, tanto formalmente como lá na empresa entender bem do que você faz, quanto como autodidata. Então, não tem, hoje, a gente precisa estar direto, a gente precisa estar aprendendo a aprender, na verdade, essa é a grande sacada, é você aprender a estar aprendendo continuamente para poder se colocar bem no mercado e perceber melhores rendimentos, ok? Aumentar a tua renda. Legal? Então, assim, eu coloco sempre que é bom fazer o que se gosta, mas é indispensável gostar do que se faz. Por exemplo, por mais que o teu plano, o plano principal, o teu, que você tem o teu sonho, ainda você não está fazendo, aquele momento que você está, o que você faz hoje, você tentar entender o máximo do que você faz hoje, fazer o melhor possível, ele te dá embasamento e te ajuda a chegar lá, te ajuda a entender melhor os caminhos, então, é indispensável que você faça muito melhor do que você está fazendo. Meu primeiro emprego foi numa biblioteca e eu te digo sem temor nenhum de errar que tem muitos conhecimentos lá colocando o livro nas estantes que me abriram caminhos, ideias e até hoje, né? Depois eu trabalhei 12 anos na indústria têxtil e fiz muito cálculo e tive acesso, conheci muita gente e assim, foi muito importante, um diferencial muito importante e agora 13 anos ali na instituição financeira, então, assim, oportunidades que me aparecem hoje, eu fazendo quase 50 anos, elas aconteceram e começaram a ser construídas lá quando eu tinha 16 anos lá colocando o livro na biblioteca. Então, assim, goste do que você faz e procure fazer o melhor, tá? Então, assim, pessoal, ali está um livro do professor, tá? Que está na Amazon, quem tem uma versão de aluguel ali e tal e tem a versão de compra, mas, na verdade, é para vocês verem, né? Esse aqui é um livro que eu ia demorar um monte para começar a fazer, na verdade, e aí, por conta dessas mudanças aí, eu acabei fazendo um e-book e consegui fazer sem custo praticamente nenhum. Certo? Então, aí, quem quiser dar uma visitada lá na Amazon e eu tenho também ali o meu látice, quem quiser ver o currículo e tem a tese do meu mestrado ali que eu falei sobre microcrédito produtivo orientado e lá na prefeitura de Francisco Beltrão, tá? E eu acho que é isso aí, pessoal, eu estou disponível se alguém tiver alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida amanhã ou em outro momento, podem entrar em contato comigo, eu tenho meu telefone ali, a gente está disponível para ajudar e o que a gente puder fazer, estamos disponíveis. Ok? Muito bem, professor Sandro, ótima fala, meus parabéns. Agora nós vamos para as perguntas, pessoal que tem alguma dúvida, alguma sugestão, aproveitem o professor. Vamos lá? Professor Sandro, primeira pergunta da Deise, nem é uma pergunta, é um desejo, né, Deise, lá da associação. Poderia nos disponibilizar um modelo de planilha para orçamento familiar? Eu posso, Deise, olha, obrigado pela pergunta, a gente pode, eu tenho como disponibilizar, eu já, inclusive eu já pesquisei isso em outros momentos, que, que, outras palestras aí sobre, é, questão financeira e orçamento, em que, por exemplo, o site do Sebrae já tem pronto isso, tá, e aí você vai preenchendo e ela se auto preenche e já te dá alguns números ali, mas existem outras possibilidades, mas se eu posso, a gente pode pesquisar e te conseguir sim. Tá bom? Ótimo, ótimo, né, uma planilha para orçamento. É isso aí. Planejamento sempre é necessário. Professor Marcelo, nosso coordenador de civil, Profissandro, qual seria a sua opinião em investir em imóveis? Posso considerar um investimento a longo prazo, esperando uma valorização? Pois é, que pergunta, né, professor? Obrigado pela pergunta. É, aí, assim, o mercado, na verdade, ele tem altos e baixos, né, nós tivemos um momento onde a gente tinha um boom aí de crédito imobiliário e que você tinha uma demanda reprimida no Brasil. O Brasil, ele tinha a questão do sistema financeiro de habitação, ele estava negligenciado, na verdade. Então, você teve muito, né, um aquecimento muito grande. É lógico que teve uma exaustão até certo ponto. Aí nós tivemos a pandemia, a gente tem também um momento, né, que se você for ver no capitalismo, tem sempre um momento de alta e de baixa, né? E aí a gente teve um momento que parou um pouquinho e tal, mas a gente parece que já está, já está sumindo. A questão do imobiliário, na verdade, a questão de material de construção, de construção, eu não enxergo, assim, que tenha tido uma baixa significativa. O que eu poderia te dizer é que em 2008, por exemplo, quando teve a bolha imobiliária nos Estados Unidos, eles tiveram uma, eles supervalorizaram eles baixaram, eles baixaram a guarda na mitigação de risco, ou seja, quando você emprestar, eles abriram a porteira, na verdade, para emprestar, e aí talvez emprestaram mais do que poderiam e sem avaliar tantos riscos, em alguns casos, para poder fechar mais negócios, e aí a gente teve uma bolha. E aí, de repente, de um dia para o outro, os imóveis não valiam aquilo que efetivamente alguém tinha avaliado, por exemplo, no empréstimo. Isso aconteceu no Brasil. A gente já está em 2021 e no Brasil a gente não viu, a gente teve algum reflexo, mas no imobiliário não. Mas por quê? A minha opinião é porque nos Estados Unidos a gente teve imóveis muito grandes, eles têm essa cultura de imóvel muito grande e de grande valor. E aqui no Brasil a gente tem base no Minha Casa Minha Vida, então esse risco é pulverizado. Então, eu não vi essa movimentação. Está um pouco mais parado, eu imagino assim, não está se emprestando tudo o que se emprestava, mas eu pessoalmente hoje, hoje, nesse momento, com a renda fixa ainda meio baixa, eu enxergo que quem tiver o imóvel para alugar pode ser um bom negócio, mas isso é opinião, eu não sou especialista, que possa te dizer isso, mas um imóvel alugado não é uma má ideia. O que eu não saberia, talvez até o professor pudesse dizer isso em outro momento, é que se for para você construir para vender. Essa é a grande questão que eu não saberia te dizer. Mas quem tem um imóvel alugado hoje, se você for comparar com a renda fixa que está pagando muito pouco por conta da taxa Selic baixa, não seria ruim. seria um bom negócio interessante, até, eu acredito. Percepção minha, não é? Não sei se eu respondi totalmente, mas isso aí. Acho que isso. O Marcelo ainda faz uma pergunta lá, sendo no chat, o Brasil será, tem, será esse risco? Pois é, é justamente o que eu comentei contigo, com vocês ali, é que qual é a grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil? Os Estados Unidos eles chegam, é lógico, eles têm a cultura do sonho americano, todo mundo tem a sua grande casa, o seu grande carro, e isso tudo foi, o sistema financeiro se aproveitou disso, com taxas mais baratas. Para que a gente coloque aqui, o que uma instituição financeira faz? ela pega aquele dinheiro da poupança e ela empresta, coloca o spread bancário, ela bota o que? O custo do banco e mais o lucro que o banco precisa ganhar, porque ela é uma SA, e deve lucro aos acionistas. Então, existe uma diferença da taxa que eu pago para quem faz uma aplicação, para quem eu empresto. Mas aí, como é que eu sei, veja bem, o dinheiro do banco não é dele, é do poupador. Como é que eu sei que esse cidadão que eu estou emprestando o dinheiro, ele vai pagar e honrar os seus compromissos? Aí, assim, a grande sacada do banco que eu vejo é que ele tem acesso a muitas informações, o cadastro do cliente. Se o cidadão teve um cheque devolvido há 10 anos atrás de R$50, aparece, e conforme for apertado lá o cinto, o cuidado no emprestar, pode ser que aquele 100 reais fosse até influenciar. O que os Estados Unidos fez? Ele abriu, afrouxou, e disse, não, vamos emprestar. Está dando dinheiro, vamos emprestar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Lei da oferta da procura. Muito dinheiro disponível no mercado. Eu não tenho dinheiro para comprar um óvulo, mas eu tenho crédito. O banco está me oferecendo. Aí, o que eu faço? Eu pego aquela grana que o banco e vou lá e compro. Lei da oferta da procura. Muita gente tendo dinheiro para comprar, o imóvel aumenta o preço, o terreno aumenta o preço, a construção aumenta o preço, o pedreiro aumenta o preço, e aí todo mundo fica feliz e vamos embora. E aí, bomba a economia, a questão imobiliária. Ótimo. Só que tem um detalhe, por algum motivo, lá em 2007, 2008, nos Estados Unidos, já aconteceu o seguinte, os caras perderam emprego. Um percentual perdeu o emprego e não conseguiu honrar o compromisso, não conseguiam mais pagar a prestação da casa. Daí, o que aconteceu? Se eu não consigo honrar a prestação da casa, a garantia do banco é ir lá e tomar o imóvel. Aí, ele leio o imóvel, pega o dinheiro e paga para quem emprestou ao poupador, garante aquele dinheiro e tira seu lucro, se ainda der para tirar, e ótimo, e fechou. Só que tem um problema, é... Se... A própria lei da feira de procura, se aquele imóvel foi avaliado X porque tinha muito dinheiro no mercado, no momento que as pessoas não conseguem pagar mais, menos gente vai procurar a construção. E aí, a lei da feira da procura começa a baixar. Ora, menos gente querendo comprar casa, construir casa, vamos dizer que é um imóvel pronto. O imóvel já não vale aquilo, o imóvel vai valer menos. É normal, se pouca gente quer comprar um bem, ele começa a baixar o preço. É igual o leite. Se o leite tem bastante leite na bacia leiteira, o leite aumenta. se der uma uma geada e que faltar pasto e por algum motivo ou outro, o leite começar a produzir menos leite, o leite baixa o preço. Mesma coisa, como o cidadão não consegue mais honrar os seus compromissos um percentual lá, e também pouca gente vai conseguir comprar o imóvel. E aí, o preço do imóvel cai. Certo? No Brasil, como eu te falei, não acredito, não deu isso, por quê? Porque lá se falava, por exemplo, se lá se falava em 300, 400 mil, aqui se falava em 90 mil do Minha Casa Minha Vida. Então, como o risco era pulverizado, vamos dizer que em 400 mil, quantos 90 cabe? No mínimo, quatro. Então, para quatro, tinha que quatro perder emprego. Lá nos Estados Unidos bastava um perder emprego. Entende? Então, é mais ou menos isso aí. Mas eu acho, assim, que a gente ainda tem uma demanda grande aí de um déficit imobiliário. E a gente precisa, nós vamos ter, assim, políticas, né? Assim como na agricultura, e que dá muito certo, a gente deve ter políticas aí para frente, políticas no imobiliário ainda fortificadas, tá? Porque muita gente ainda não tem casa, muita gente mora de aluguel e tudo mais. Não sei se eu respondi, mas a gente está conjecturando também, mas assim, aceitamos as ideias que for, a gente tenta analisar alguma coisa, tá? Muito bem, professor Sandro. O Marcelo deixou lá um positivo, que respondeu sim. Concordo contigo, né, Sandro, quando se fala na questão da cautela, do cuidado, nós estamos passando, graças ao bom Deus, já estamos evoluindo aí talvez para um término dessa pandemia, mas ainda não é hora de arriscar, eu comento isso muito com meus acadêmicos, é hora de você pôr na balança o que é desejo e o que é necessidade, então eu penso que um bom orçamento familiar, um bom planejamento financeiro familiar, começa com o cuidado de economizar, o cuidado de não gastar em coisas desnecessárias, né? Eu penso que é o primeiro passo para o sucesso financeiro, né, Sandro? Sim. Mais uma vez, agradeço mais alguma pergunta pessoal para o Sandro? Não? Hoje eles estão quietinhos, não querem perguntar muito. É, o que eu queria falar ainda só para, né, colocar, é que nesse contexto todo, né, que a gente vive, o dinheiro, ele não some, né? Se vocês forem observar mesmo nessa, nesse último ano, um ano e meio aí da pandemia, dois anos, tem algumas coisas que a gente deixou de fazer, mas talvez a gente tenha gastado mais no mercado, né? Um restaurante que, talvez você fosse lá comer o lanche, ele está te trazendo em casa, mudou o negócio, mudou a maneira de você se relacionar com aquele negócio, alguns itens mudaram um pouco. Agora, o que não mudou é que o dinheiro, ele vai ser consumido, né? As pessoas não vão deixar de utilizar. Por exemplo, não vão deixar de consumir. a gente precisa encontrar os espaços vazios, se recolocar, procurar, ver a melhor maneira. O que eu reforço é que vocês, eu sou suspeito em falar, né, estou estudando a vida inteira, mas, e gosto também, mas, você precisa estudar. Precisa estudar continuamente. No teu trabalho, procurar saber melhor possível daquilo que você faz, procurar, quando você, vamos dizer, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, não parar, tá? Vir, isso te ajuda, te abre caminhos, você conhece pessoas, tá? Que possam te dar um upgrade aí, pode te adiantar algum tempo, tá? Além disso, também, como autodidata também, quer dizer, mas você precisa, é dessa orientação, eu acho que é o caminho para que você possa ter empregabilidade, ter uma renda amplificada e poder ser feliz, né? Poder ficar tranquilo. Beleza? Isso aí, bem verdade, né, Sandro? Eu digo que o único capital que ninguém vai te tirar é o capital intelectual, né? Isso aí. É o que vocês têm aqui dentro, então, esse investimento é assertivo em qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer hora, né? É isso aí. Gratidão, professor Sandro, Sandro, temos mais um comentário aqui, a Helenice, lá da Crindis, as despesas migram realmente para itens mais simples, alimentação e conforto nos lares. É isso aí. É verdade. Nós damos um jeitinho de gastar, né? É bom gastar. e aí a gente só se adequa, né? Verdade mesmo. É isso aí. Mas é isso aí, professor Sandro, mais uma vez, gratidão. Está já no chat, pessoal, quem precisar de horas voluntárias, né, os acadêmicos, principalmente, entra lá, no Google Forms, preencha o teu, um questionáriozinho e você tem essas horas dessa fala, né? Essa parceria com a Ciamp, com as indústrias, com os professores da Pampere, vão acontecer várias quartas-feiras, tá? Então, já vou antecipar aí da próxima, então, a próxima quarta-feira, dia 21, com a professora Jana, nossa parceira também, que vem falar sobre vendas, como encantar os clientes, também assunto bem pertinente. Quem não quer vender mais, encantar, fidelizar os seus clientes, né? Então, aproveitem, também na próxima quarta-feira, estão todos já convidados para participarem novamente, tá? E só finalizando, nós, quanto Pampere, agradecemos todos os participantes, já deixo um aviso que os vestibulares estão abertos ainda, quem tem interesse em estudar, quem da comunidade externa que está nos assistindo, não deixa para amanhã para começar o curso, né? Hoje nós temos seis cursos de graduação, algumas licenciaturas, alguns bachareis, acho que bem posto pelo professor Sandro, não para de estudar, eu acho que o conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer, né? Então, fica o convite também para quem quiser nos prestigiar aí, ser nossos alunos, né, profe? Isso aí. Então, estamos aí esperando novos anjinhos, tá bom? Obrigada, Juca, por todo o suporte que também nos proporciona, a Sheila já teve que deixar a sala, mas mandou aí também abraço e agradecimento a todos os presentes. Obrigada, pessoal, gratidão, nos vemos de novo na próxima quarta-feira, dia 21. Obrigada, Sandro. Obrigado. Beijos, fiquem bem. Obrigado. Obrigado.